Oi lindas, oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô ótima, meu bem. Ó, hoje tem dica de cabelo, tá? Dica pra cabelo liso, dica pra cabelo cacheado. Tem gente que pergunta, Bia, seu cabelo é liso, seu cabelo é cacheado. Fala aí, gente, meu cabelo, ele é... tem dias que ele é liso, tem dias que ele é cacheado. Entendeu? Acho lindo o cabelo liso, mas eu me amarro em cabelo, assim, jogado, no cabelo com ondas. Então eu gosto de preservar o meu cabelo, assim, com ondas e tal. Tem épocas que eu tô mais pro liso, que eu gosto dele lisão, assim, chapadão. E assim, Bia, a gente tem que tá como que a gente se sente bem. E hoje eu tenho uma dica que, na verdade, muitas de vocês já chegaram nesse vídeo com preconceito, até por conta da capa. Mas, gente, funciona. Com certeza, alguma de vocês, e se for você, isso, você vai lá nos comentários e se manifeste. Já ouviram falar que a vovó de vocês colocaram óleo de cozinha no cabelo. Falar a verdade, foi sua avó, né? A minha foi. A minha avó colocava óleo de cozinha no cabelo. E aí, é, dizendo ela que era pra deixar bonito, que era pra hidratar. Só que, gente, eu resolvi fazer essa receita e eu tô chocada. Eu gostei do resultado. Eu percebi os fios mais alinhados, mais comportados. Se o teu cabelo é ondulado, ele vai dar uma esticadinha. Se ele é cacheado, ele vai deixar os fios mais definidos, mais comportados. E assim, gente, ajuda bastante uma coisa que tá na tua cozinha e tu não sabia. Não importa a marca, não tô fazendo propaganda de marca de óleo nenhuma, tá bom, meu bem? E pra fazer é muito simples, muito fácil, mas antes, deixa o meu like, porque eu sei. Eu sei que se você deixar pro final, você esquece, fala a verdade, né? Gente, toda vez eu tenho que cobrar. Fala sério, eu tenho que cobrar. Deixa o meu like, deixa o meu like. Chega de conversa, simbora pro vídeo. Então, meninas, a nossa dica vai ser utilizando esse óleo de cozinha que a gente tem aí na casa de vocês. Com certeza, deve ter algum tipo desse óleo, né? Bom, porém, eu não aconselho você tá fazendo essa receita se o teu cabelo for muito oleoso. E eu também não aconselho você tá passando essa receitinha na raiz do cabelo. Tem que ser do meio pras pontas. E outra coisa, é super indicado pra você que tem química e o cabelo muito ressecado. Se o teu cabelo tá muito seco, tá muito áspero, se ele tá rebelde, então, meu bem, eu indico pra você, tá bom? Agora, se o teu cabelo costuma ser muito oleoso, nem chega perto, amiga. Tô falando, nem chega perto. O meu cabelo, geralmente, ele é seco porque eu faço mechas nele e tudo e tal. Então, eu acabo passando nas pontinhas porque aí vai nutrindo, vai hidratando e recuperando aquelas pontinhas duplas. Então, se esse é o teu caso também, então, vamos lá ver como que é simples e fácil. Aqui nesse recipiente, eu já coloquei a minha máscara de hidratação. Você pode colocar a sua, que você tem aí na sua casa também. Aí, tem muitas meninas que perguntam, pode ser condicionador, Bia? Posso fazer com condicionador? Pode, gente. Mas, assim, o efeito nunca é o mesmo que a máscara, né? Porque a máscara, ela dá muito mais efeito porque ela tem muito mais nutrientes. Bom, então, é muito simples. Outra dica, você não pode exagerar na quantidade, porque uma vez que tu exagera na quantidade, meu bem, teu cabelo vai ficar feio pra caramba. Então, presta atenção pra não errar na hora de fazer. A quantidade da máscara é a que você geralmente usa pro seu cabelo. Vai depender aí do tamanho do teu cabelo. O tanto que você usa na hora de passar a máscara, você coloca em um recipiente. Já a quantidade do óleo, você vai colocar apenas... Você vai precisar de uma colherzinha dessa de chá e vai colocar uma colher... Mais outra colher. Duas colherzinhas de chá. Nada mais do que isso, pelo amor de Deus. Porque se você colocar mais do que isso, o que era pra ser uma coisa boa vai ficar uma coisa ruim, tá bom? Dá uma mexida. Mexe bastante. Olha só, rapidinho ele se mistura com a máscara. Não vai ficar cheiro de óleo nenhum, porque a quantidade é adequada. Vai nutrir as tuas pontas, vai deixar ela maravilhosa. E pra usar, não tem segredo. Lavou teu cabelo com shampoo. Em seguida, passa essa máscara e deixa aí agir por 50 minutos. E só depois é que tu enxágua e passa o teu condicionador, tá bom? Não tem erro nenhum. E o resultado fica bom, gente. Vocês vão ver. Fica bom. Você vai fazer e você vai voltar nesse vídeo pra falar do teu resultado. Mais uma vez, lembrando que tem que passar do meio do cabelo pras pontas. Não aconselho passar na raiz e nem no couro cabeludo para não estimular a oleosidade extrema aí do teu cabelo, tá bom? E aí, princesa, falar a verdade, gostou da dica de hoje? Ou é demais pra você? Não, porque tem umas receitas que tem gente assim, essa eu não faço mais nem de maneira nenhuma. E aí você faz e se surpreende, né? Não, já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo. Eu vejo uma coisa assim, gente, isso é absurdo. Aí quando você vai lá e faz, você se apaixona pela receita. Aconteceu comigo pra uma receita de pele. Mas, gente, se ficou qualquer dúvida, vai lá embaixo nos comentários. Que eu tenho o maior prazer do mundo de encontrar com vocês. Lá embaixo nos comentários, tá bom? Se é novo, vai lá e diz assim, ó. Bia, sou nova. Que eu vou lá e te respondo, tá bom, meu amor? E se você ainda não se inscreveu, tá esperando o quê, meu bem? Se inscreve, se inscreva, ativa o sininho e fica aqui com a gente todos os dias. Que a gente tá liberando vídeo todo dia, tá bom? Beijo, meus amores. Não esqueçam do meu like. Até o próximo vídeo e tchau.